Jesus disse Se minha voz tu não escutas Vem a mim, pecador Minha paz e meu perdão Por que não buscas? Vem a mim, pecador Vem, pecador Jesus te chama E Deus, o Pai, também te ama Com a sua mega voz Jesus exclama Pecador Vem a mim Dos pecados só eu posso libertar-te Vem a mim, pecador Não demores, pois eu quero perdoar-te Vem a mim, pecador Vem, pecador Jesus te chama E Deus, o Pai, também te ama E Deus, o Pai, também te ama Com a sua mega voz Jesus exclama Pecador Vem a mim Sobre a marca A cruz por ti Provei a morte Vem a mim, pecador Não deixeis Não deixeis Tão preciosa E grande sorte Vem a mim, pecador Vem, pecador Vem, pecador Jesus te chama E Deus, o Pai, também te ama E Deus, o Pai, também te ama Com a sua mega voz Jesus exclama Jesus exclama Pecador Vem a mim Amém Amém Amém